Será inaugurado hoje o Museu em Marabá. O espaço vai ser inaugurado, pretende promover um passeio pela história e pela cultura da região. Vamos então até Marabá conversar com a Dino Baracho, que vai explicar como é que vai ser esse museu municipal. Adriano, quando eu ouvi essa notícia eu fiquei muito feliz, porque eu acho muito bacana quando a gente percebe essa valorização da sua história, da sua cultura. E o marabaense vai ter essa oportunidade de valorizar, de manter viva a história da cidade, uma história recente, se a gente for comparar com outras cidades do país. Mas essa história que já está sendo contada agora e nas próximas gerações vai se perpetuar. Já sei onde eu vou visitar quando eu for a Marabá. O local que eu vou visitar logo é o Museu da Cidade. Conta aí, o que tem nesse espaço, Adriano? Pois é, viu, Márcio? Bom dia novamente para você. Bom dia a Thaís e a todos que nos acompanham. Eu já ia convidar vocês, mas já que o Márcio já falou que vem aqui para Marabá, vai ter que conhecer, sem dúvidas, o novo museu aqui da cidade. E aí que fica bem aqui em frente, onde nós estamos agora, no centro do núcleo da Marabá pioneira, no coração da cidade, onde nasceu a cidade de Marabá. E aqui onde fica o Palacete Augusto Dias, onde foi transformado no museu da cidade, o novo museu. Um espaço muito bacana, viu, Márcio? Diga-se de passagem. Eu fiquei até surpreso com a estrutura que montaram aqui, né? A preservação também do Palacete, que tem mais de 80 anos de construção aqui na cidade de Marabá e faz parte da história. Então foi um local escolhido a dedo, que realmente conta a importância que tem a cidade aqui para a região sudeste do estado. E, claro, é um espaço muito bacana. Como eu falei, a inauguração do local oficial só vai acontecer hoje, no final do dia, já para as seis horas da tarde. Mas a gente conseguiu fazer uma visita aí em primeira mão e vai mostrar aqui no Bom Dia Pará como é que ficou esse local muito especial. Vamos acompanhar aí na reportagem. A revoada de pássaros da Amazônia, feitos de miriti, dá boas-vindas logo na entrada do novo Museu de Marabá. Nas paredes, telas gigantes retratam momentos da história da cidade. Essa aqui mostra a abertura da antiga PA-70, atual BR-222, que liga Marabá a Belém-Brasília. No primeiro salão, uma linha do tempo ilustra a história da cidade. Neste outro, registros dos ciclos econômicos do município, como o da borracha, o da castanha, pecuária e da indústria. O espaço também apresenta o desenvolvimento da região como potência mineral. Essa réplica da ponte rodoferroviária mostra por onde passa o trem de ferro, que escoa os minérios extraídos do sudeste paraense. A tecnologia permite a interação com o público. O novo Museu de Marabá foi instalado no Palacete Augusto Dias, no coração do bairro Pioneiro, antiga sede da Prefeitura e da Câmara de Marabá. O prédio de 81 anos é tombado como patrimônio histórico do município. Nós temos aqui os ladrilhos, que são lindos, que foram conservados, todas as linhas, a linha arquitetônica do prédio, que é um prédio tombado. Então, se teve todo esse cuidado de conservar. Especialistas projetaram o ambiente para unir elementos de preservação da história com novidades tecnológicas. Um projeto atual, contemporâneo, numa casa histórica já de grande importância para a cidade, que a gente precisava trabalhar também, uma interação maior com o telespectador que está visitando, né? Então, a gente teve que estudar melhor, remudar legal essa questão de como expor os objetos, utilizando esses elementos, utilizando expositores um pouco mais tecnológicos. Aqui no segundo andar, onde funcionava o plenário da antiga Câmara Municipal de Marabá, o espaço também foi totalmente revitalizado. Aqui nesse local, o visitante vai poder viver a experiência de estar dentro de uma caverna, que com a ajuda da tecnologia, torna ainda tudo muito mais real. Dá até para ouvir o barulho dos morcegos voando por aqui. No final da caverna, um lago virtual. Ao redor, animais da fauna e elementos da flora amazônica. O holograma de um indígena em tamanho real, ajuda a conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos tradicionais da região. Os espaços todos estão sendo interativos, tecnológicos, então o telespectador vai ter a condição de fazer todo o percurso, ter essa interação maior até a parte de cima, onde tem projeções. O novo Museu de Marabá vai abrir para visitantes na próxima terça-feira. O acesso terá medidas de segurança obrigatórias. Um totem com álcool gel, com luvas, e obedecendo a vigilância sanitária, que já veio aqui, e orientou tudo dentro dos procedimentos, justamente por conta da pandemia. Medidas para garantir aos visitantes um passeio seguro pela história e a cultura da região. Medidas para garantir aos visitantes um passeio seguro pela história e a cultura dos povos tradicionais da região. Medidas para garantir aos visitantes um passeio seguro pela história e a cultura dos povos tradicionais. Medidas para garantir aos visitantes um passeio seguro pela história e a cultura dos povos tradicionais.